A minha mão está Estava longe do caminho do céu Era cego, perdido, pecador Mas Jesus deixou a mão E acerva-nos Quando Jesus recebeu A sua mão Quando Jesus recebeu A sua mão Quando Jesus recebeu A sua mão Para mim Eu era bom E perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Jesus recebeu A sua mão Para mim Agora Viver 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 Quando Jesus сы Sem Deus A sua mão Viver 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 recebeu a sua mão para mim, eu era como ele, sem Deus, sem Jesus, recebeu a sua mão para mim, eu era como ele, sem Deus, sem Jesus, 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 sem